Pois é, não deu Deixa-se encostar sereno Pois é, de Deus Tudo aquilo que não se pode ver Que o amanhã a gente não diz E o coração tem que bater A visa quer desentregar Por viver A visa quer desentregar Por viver Pois é O amanhã a gente não diz